Olha, 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 nós chegando, trazendo mais informações e eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Ô coisa complicada esse governo do Petit, gente. Tudo desses caras é o... Não, aí Flávio Dino vai lá e fala que Brasília é a capital da fantasia. Mas parece que quem vive num mundo de fantasia é o governo e aqueles que rodeiam o governo Lula. Segura aí, matéria, televisão ligada ali, vocês estão vendo, né? Tem vídeo, gente. Não, cara, que vergonha, gente. Que vergonha. Mas vamos lá, é absurdo, absurdo. 14 de junho de 2023, né? Vamos aqui para os comentários, nem satbelece. Comentou aqui, deixa eu ver. Como é que o grande ganhador não consegue arrebanhar mais do que 0,01% de seus eleitores para uma conversa? Será que os tais eleitores foram reais mesmo? Comentou ele aqui no vídeo, vergonha. Lula fica PT da vida após primeira live, fracassar e ter péssima audiência. E o engraçado, gente, é que o vídeo fala sobre exatamente isso. Primeiro, nós tivemos aí a live de Lulita, que não deu nada, gente. No YouTube deu 6 mil pessoas simultaneamente. E depois chegou ali a 12 mil pessoas chorado, minguado, espremido e moído. Juntando toda a audiência dele no YouTube, no Flashbook, lá em todo canto. Se chegar a 70 mil era muito. Se chegou a 70 mil era muito. A Bolsonaro tinha isso só no... Não era nem no dele, era no de outras pessoas que estavam transmitindo. Você pega a Jovem Pan, a Jovem Pan às vezes tinha 150 mil. Só a Jovem Pan transmitindo isso, sem contar o próprio presidente. O próprio canal do presidente que também bombava pra caramba. Enfim, Lula teve juntando tudinho em torno de 70 mil visualizações. Aí, né? Vamos pra matéria. Olha só. Apresentador da live de Lula, mente sobre a audiência e é corregido ao vivo. Gente, quando eu falo pra vocês, essa turma trabalha apenas com a fantasia. Com a narrativa. Com a história. Sabe, ó, esse vídeo aqui, vocês vão ver uma coisa que eu repito toda vez aqui pra vocês sobre a esquerda, que é a história do se colar, colou. Se não colar, a gente corrige ou pede desculpa. Estão lembrados? Quantas vezes eu já falei isso? Ó, gente, eles jogam isso aí. Se o povo cair, beleza, morre o assunto. Se o povo não cair, aí não, porque a gente errou, pra ir sem querer querendo, né? Enganei bobo na casca do ovo, porque caiu e caiu do primeiro de abril. Essas coisas todas. Aqui vocês vão observar o seguinte. O cara fala, ela tá falando, a apresentadora faz o questionamento. E o Marcos Uchoa, que é da Globo, né? Ele vai categórico. Você vê que ele fala firmemente, um milhão e meio de visualizações, de pessoas assistindo. Ele fala isso de boca cheia, convicto. Você vai, presta atenção na fala dele, gente. Não parece a fala de uma pessoa que... É, olha, se diz por aí, a boca pequena, não sei. Algumas pessoas comentam, né? Que, sabe? Parece que não sei, mas dizem que houve ali em torno de mais ou menos um milhão, um milhão e quinhentos. Não, ele não fala assim. Ele vem bem seguro, ó. É pá, bum! Só que nesse momento ele é corrigido pela entrevistadora. E aí, da hora, gente, é a forma que ele age. Não, é porque, na verdade, é o seguinte, é... Não, é porque, assim, é o que o pessoal tá falando. Eu ouvi, eu de fato não sei, mas me disseram, mas comentaram, eu ouvi. Aí ele entra nessa narrativa. No primeiro momento, ele não disse que ouviu, ele não disse que sabe... Não, não, ele afirma a categórica. Quando ela interroga ele, aí ele vem com essa história de comadre, de fofoqueira, que ouviu alguém falando, não sei aonde, que as pessoas estão comentando. Peraí, quem tá comentando? Porque na internet aqui eu não vi ninguém comentando. Eu só vi o fracasso. Lula brabo virado no trem, dando barbada em todo mundo. Mas não vi esse comentário de um milhão e mil... Gente, é ridículo! Ele tenta depois dar uma corrigida. Não, é, mas pode ser que no final, né, depois que todo mundo assistir, posteriormente... Não, algo foi nesse sentido. Vamos pra matéria, gente, porque... Cara, é ridículo a vergonha que esses caras se expõem. Marcos do Show é um grande nome do jornalismo. Cara, se prestando a esse ridículo. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos. Comente, compartilhe, deixe o like. Na descrição tem chave Pix. Seja um colaborador do nosso canal, ajude o nosso trabalho. As nossas lives, você já sabe, todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos. Aqui o seu comentário é lido, a sua opinião vem, a gente traz no debate, bem bacana. No final da descrição deste vídeo, você vai encontrar o link de convite para o nosso grupo no Telegram. Todas as matérias em primeira mão lá, hein? O ex-reporter da Globo, Marcos do Show, comentou sobre sua participação na live do presidente Lula, hein? Um programa da UOL e foi corrigido quando falou sobre a audiência ou a falta dela. Mas foi feio. Bom, vamos lá colocar aqui em tela inteira pra vocês. Mas, mano, é hilário, ultra-esquerdista que entrevistou Lula. Olha só, e foi a própria esquerda, viu? Hilário, ultra-esquerdista que entrevistou Lula ontem em live, forçou a barra trazendo uma audiência que não existia e teve que ser corrigido, né? Trazido para a realidade medíocre da verdadeira audiência. É que eu vou falar pra vocês, gente. O PT trabalha com narrativas. Narrativas, não com a verdade. Se ilude aí, o pessoal. Vamos lá. Vamos aumentar aqui o volume. Já vamos deixar um pouquinho mais alto aqui, que é pra vocês captarem ali o som da fala. Prestem atenção na primeira informação que ele dá, a convicção que ele tem ao falar sobre os números de Lulita. e depois, quando ele é corrigido... Observem bem. Sumiu? Volta, menino. Volta, pelo amor de Deus. Aqui, deixa eu ver. Fica aí, não sai, não. Fica aí, pelo amor de Deus. Sai, não. Vamos lá. Hoje eu acho que tinha um milhão e meio, mais ou menos, de pessoas assistindo o Lulito simultaneamente, se não me engano. Só ficou uma dúvida. Você, durante a sua fala, aqui, você falou que teve um milhão e meio de acessos. E os números que estão saindo da live do Lula não chegam a isso, não. Falam em seis mil simultâneos. Da onde você tirou esse número de milhão e meio? Pra gente só não ter uma informação. Foi eu que pesquisei. Eu estava ouvindo umas pessoas conversando e falaram nisso. Mas não sei de onde que tiraram. Então, perdoe aí, porque eu não estou querendo. Não foi a maior coisa que eu ouvi. Entendeu? Eu acho que esses números podem chegar, ou números bons, vão chegar já no YouTube, para as pessoas assistirem depois. É, depois. A gente estava até assistindo simultaneamente. Não houve lançamento. Ninguém avisou que ia aqui. Óbvio, desculpa, agora. A gente estava assistindo simultaneamente com isso. Quatro e meio, simultâneo, mais ou menos. Depois, seis mil. Então, só pra gente não também trazer esse esclarecimento. Vocês observaram? Prestaram atenção? Ele fala convicto. Convicto. Aí, depois, ele diz o quê? Não, eu não sei de onde tiraram esse... Espera aí. Como é que o cara é um jornalista, né? Um cara que tem renome. Um cara que tem experiência, né? Como é que o cara chega do nada, gente? Aí, fala um número que ele não sabe de onde foi tirado. Me explica isso aí, gente. Eu queria entender essa lógica do nosso amigo, do Marcos Ushua. Ele, como jornalista que é, ele sabe muito bem. Ele sabe muito bem que a coisa não é assim. Não é só trazer o número. Tem que ter uma base. Principalmente ele que tá... Então, na boa, gente. Ele tentou jogar. Ele imaginou que não seria corrigido. E ia ficar do se colar. Colou. Como não colou? Aí, depois... Não, eu não sei. Eu ouvi as pessoas falando. Eu não sei de onde. E essa frase. Eu não sei de onde elas tiraram isso. Quer dizer... Pô, se eu não sei de onde, como é que eu divulgo? Como é que eu falo de algo que eu nem mesmo sei de onde veio? Qual é a fonte? Como é que eu posso afirmar um milhão e meio se... Você vê. Até a fala dele, gente, mostra, assim, o absurdo. Tá aí. É Lula, gente. É o governo Lula. É o mundo da fantasia. Só que a fantasia contrasta com a realidade. Muitas vezes tá isso daí. Bom, daqui a pouco mais informações. Mas vamos para os comentários, né? Mico Micão. Terezinha Pereira, minha amiga. Comentando aqui. O pai da mentira tá lascado. Comentou aqui no vídeo. Vergonha. Lula fica PT da vida após primeira live. Fracassar e ter péssima audiência. Pois é. Nem o Marcos Uchou. Atentando ajudar, deu certo. Lourdecámen, um abraço. Comentou aqui. Cadê os 60 milhões de pessoas? Era para, pelo menos, ter, no mínimo, um milhão de pessoas. Ou, talvez, um pouco menos. Pois é, meu amigo. Cadê o povo? Ninguém sabe. Depois vai... Aí ele falou... Você viu o Marcos... Ah, porque não teve divulgação? Porque não... Meu, os caras usaram a estrutura da ABC. Os caras usaram a estrutura do YouTube, do Facebook, do Twitter. E vem com esse papinho furado que não tem... Ah! Vergonha. Lula fica PT da vida após primeira live. Fracassar e ter péssima audiência. Meu, nem o pessoal do MST parece que assistiu. E olha que eles devem ter recebido, né? O pessoal do MST é de lei. Fui, gente. Um abraço. E olha que eles devem ter recebido.